O Pajé, o Baial Vai dançar O Pajé vai dançar Coracitopana e Assis, seu Simonão Fica pra mim Coracitopana e Assis, seu Simonão Fica pra mim Esse é o Yuri, o mais cobiçado e mais falado no site de fofoca Não adianta copiar não, concorrência É tipo Havaiana, reprise imitações A nota toca, é o Yuri, porra No canto Na dança Na reza Pros deuses Pra terra Pra água Pro fogo e pro ar O Pajé, o Baial Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Amor, Amor, Amor